Salve, salve galerinha, bem-vindos a mais um episódio de PKXD E olha só, hoje é dia de casa nova Fala aí Anta Noela, beleza mano? E também é dia de ver qual é o nosso pet pod novo Talvez um épico, talvez Vamos começar aqui já abrindo Galera, deixa o like, se vocês querem mais PKXD, comentem aí também Vamos lá, lançamos a braba Muito obrigado, senhor PKXD Eu já tenho, porquinho Eu quero um pet épico E não um porquinho, eu tenho um pigóche já, mano Ai, ai, tá aqui seu pig, pig, desculpa, desculpa Mas infelizmente quem vem aqui Que vai ficar comigo, cadê? Cadê o pigóche? Cadê o pigóche? O rei pigóche Deixa o rei pigóche aqui de boas, tá? Depois a gente vai tentar mais pets E eu espero que eu consiga um pet épico Tá, vamos pra casa Eu falei pra vocês que ia mudar de casa E todo mundo pediu pra eu fazer esta casa aqui, tá? É uma nave espacial aqui, parece, né? E ela custa 40 mil moedinhas Porém, antes de ir pra casa a mais top possível Eu vou fazer uma casa intermediária Que vai ser essa casa aqui Que parece uma casa na árvore Por quê? Porque eu achei ela legal, tá ligado? E eu quero ver aí todas as casas Pra ver se muda dentro dela Pra ver o que tem diferente Depois a minha ideia é pegar essa aqui Depois essa e depois talvez essa aqui em gemas Porque ela custa gemas E gemas eu acho que é mais caro Inclusive vou dar uma olhada agora Só pra vocês terem uma ideia Ela custa 280 gemas Se a gente for aqui na loja 280 gemas Daria mais ou menos Daria mais ou menos 10 dólares aí Tá? Um pouquinho mais Se eu fosse pegar a casa aí de 50 mil É É, então moedinhas é mais caro que gemas Eu pensei que era o contrário Interessante Geralmente os jogos são ao contrário Enfim Primeiro vamos testar essa casa aqui da árvore E depois a gente vai evoluindo E botando outras casas Então tá aqui a nossa casa na árvore Vamos lá, pigote Vamos entrar Vamos ver o que tem dentro dessa casa aqui Tá já um desafio subir nela, manos Tô zoando Respeito o rei Abrei a porta pra gente Ah, olha só Aqui a gente tem a sala Tem o segundo andar nela ali Aqui seria o quê? Aqui seria o quarto Parecido com a nossa casa antiga E aqui o banheiro Uma coisa que eu notei É que nossos móveis todos Também foram removidos, né? Então a gente vai ter que montar tudo de novo E agora vamos para A parte de cima Que deve ser a cozinha, manos Acredito eu Vamos, vamos, pigote Vem atrás Temos mais uma sala aqui É, uma casa bem maior, né, manos Temos aqui Mais um quarto Cara, é bem grande E mais um banheiro Ou então podemos usar De sala de jantar e cozinha Mas eu acho que eu vou usar A sala de jantar e cozinha Pra cá No caso só a cozinha Mano, é gigante Que isso? É gigantesco Caraca Agora a gente tem uma casa super grande Ó, quem quiser vir aí Na minha baia Pode chegar, mano Vai ser bem-vindo Tem espaço pra todo mundo Bom, vamos começar montando aqui Então pela cozinha, manos Olha só Temos a nossa geladeira Inclusive Vai ser a mesma, tá? Não vou estar mudando agora De geladeira Eu acho que só vou mudar os itens mesmo Depois que eu tiver a casa mais top, tá? Por enquanto a gente vai mantendo a mesma coisa Fogãozinho Opa Era geladeira Tudo bem, vamos botar o fogão aqui então Bota a geladeira aqui também E pronto Temos a nossa cozinha aqui Vocês podem ver Que eu botei um item diferente Que é esse aqui Eu não tinha, tá? É um micro-ondas aqui Com uns Uns pratinhos ali, né, mano? Quando a gente quer esquentar alguma comida rápida A gente usa o micro-ondas Fogão Temos a pia Temos a geladeira E uma mesinha aqui Que não tá encostada como eu quero Vamos encostar ela na parede Essa mesa aqui É pra mim, tá ligado? Quando eu tô sozinho em casa Fazer um rango Não tenho visita Não tenho ninguém Uma comidinha mais rápida aqui, ó Eu como aqui de boas Porém, eu vou fazer uma sala de jantar agora Mas cozinha Está pronta Inclusive, vou mudar o piso da cozinha Vai ser esse, vocês estão vendo E a parede também Eu vou botar esse papel de parede Então, beleza Cozinha pronta E um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês A nossa cozinha vai ser No andar de baixo, tá? Vou fazer aqui talvez uma sala Uma cozinha aqui embaixo E em cima a gente faz os quartos E a sala de jantar Embaixo também E agora temos a nossa sala de jantar, mano Está aqui, está prontinha Botei uma mesa aqui no centro Temos algumas coisas aí Pra enfeitar Piso e parede nova Sem padrão nenhum Completamente maluca as cores Mas enfim, eu gostei por enquanto Então temos aqui, ó Cozinha equipada Sala de jantar equipada Agora vamos aqui pra Salinha, mano Salinha aqui É de... TV talvez Não sei, é uma sala muito grande, mano Talvez eu nem faça aqui Deixe assim Eu realmente não sei Porque é uma área muito grande, mano Eu não sei o que fazer com essa área aqui Se eu boto uma TVzinha Um sofá pra galera que chega Eu vou deixar vocês sugerirem Então comentem o que a gente deve fazer Na área de entrada da casa Nesse vãozinho aqui, mano De entrada aqui pra cozinha E pra sala de jantar Eu só pintei mesmo Parede Troquei o piso E botei uns quadros aqui Inclusive eu tinha botado um quadro Que tinha sumido aqui Quer dizer, tinha sumido não Sumiu Vou botar ele de volta Pronto Agora também tá pronta Essa parte aqui É, eu falei que não ia fazer nada Aqui na área de entrada Da casa Mas Eu não me segurei Eu comprei algumas coisas Olha só, mano Então quem chega na casa Já é recebido ali Com um confete Temos um tapete ali Diferente Parece um negócio de dança Uma areazinha aqui Pra galera cantar Principalmente a Sanji Que adora cantar E temos aqui a área nossa TV Por enquanto é isso Tá meio torto isso aqui, hein Peraí, peraí Vamos ajeitar aqui Vem pra cá Centralizar mais isso aqui Tá meio torto O cara vai sentar aqui, mano Vai ver tudo torto O negócio aí Não vai dar certo Pronto Olha lá, a programação Top Tartaruga com foguete nas costas E agora eu vou mexer aqui No nosso quarto E também no banheiro No quarto e no banheiro Eu acho que eu não vou comprar Muita coisa, mano Vai ser basicamente O que eu já tinha Mesmo porque eu tô com pouca grana Eu até botei Algumas moedinhas Pra equipar a casa Mas acabei gastando muito Na parte de baixo da casa Também devagarinho A gente vai botando mais moedinhas Vai conseguindo mais moedinhas E vamos equipando mais A casa Pronto, quartinho aqui Já no esquema Como eu falei pra vocês Acabei que não comprei Nada de móveis Nem computador Nem nada Porque só tô com 800 moedinhas E bora pro banheiro Bom, mudei papel de parede No meu quarto Banheiro equipado Tá tudo pronto, rapaziada Só tá faltando uma coisa Vocês sabem o que é? Eu acho que não, né? O quarto do Pigosh Ou dos nossos futuros pets Eu vou fazer aqui Inclusive depois Eu vou fazer até um banheirinho pra ele Mas nesse episódio aqui A gente vai fazer o quarto dele aqui Rapidão E voa lá Quarto do Pigosh Está pronto Então vamos lá Vamos conhecer nossa casa aqui Com o nosso personagem, mano Aqui estamos no nosso quarto Quartinho ficou show de bola O banheiro também Bem equipadinho aqui, mano Inclusive deixa eu lavar minha mão aqui, né? Coronavírus A gente sempre tem que tá lavando as mãos aí E se mantendo Com o máximo cuidado possível Essas partes aqui Eu não mexi nada ainda Essa casa é muito grande, mano Essa casa aqui é gigantesca, tá? Eu acho que as outras também são grandes Então a gente vai equipando ela com calma Talvez até mude a casa antes de terminar E equipar a casa toda Porque tem muito espaço E assim Eu quero fazer uma casa da hora Pra você deitar, né? Tem uma TVzinha ali de boas A mesinha pra jantar, né? E a cozinha onde acontece As comidas gostosa Onde é feito, né, mano? O pigote tá feliz Então aqui com vocês A nossa casa nova Espero que vocês tenham gostado Como eu disse Devagarinho a gente vai equipando Ah, mas tem uma coisa Que eu tenho que equipar aqui Deixa eu sair aqui, calma Não sei se eu vou ter grana Aqui, a parte do quintal da casa, mano Eu quero botar alguma coisa aqui, ó Eu vou botar isso aqui Que é tipo uma câmera elástica Eu sempre gostei muito de câmera elástica É... Não é uma câmera elástica Mas enfim É aquele negócio que você fica dentro pulando É tipo uma câmera elástica Eu vou botar um desse E... Deixa eu ver que eu consigo mudar a cor da casa Vou botar assim Caraca A minha casa não tem sentido nenhum, tá? Ela é doidona mesmo É colorida Mano, é bizarro Olha, até pra comprar algumas coisas aqui Mas eu não tenho grana Eu tô pobre ainda Quer dizer, tô pobre de novo, né? Que eu gastei muita grana Vai ficar assim por enquanto E agora as vidas que chegaram aqui Vão poder também brincar No nosso... Pula-pula Será que dá pra entrar no pula-pula, mano? Acho que não, né? Dá! Que da hora, velho! Uhul! Bora, pigote! Aí, nossa casa nova Com pula-pula Mano, eu curti muito Como eu falei pra vocês Mais pra frente A gente vai estar equipando mais a casa Aumentando Tentando aí os pets Épicos E várias outras coisas Que vão aparecer no PKXD Espero que vocês tenham curtido Deixe seu like E breve Tem mais vídeo Tamo junto Valeu e tchau!